Oi gente, nós estamos começando com o Na Lente mais uma vez e eu quero te convidar para ficar aí juntinho comigo e Elton Carvalho. E aí Elton? Tudo bom Débora? É um prazer estar aqui novamente e para trazer um tema muito importante, saúde e bem-estar. Com certeza, como fazer o seu corpo ficar sarado e saudável. É verdade e para trabalhar sobre esse assunto nós vamos conversar com a nutricionista Paula Caroline e com a personal trainer Renata Zuccolotto. Meninas, sejam bem-vindas ao nosso estúdio. Renata, para você, para quem ainda é sedentário e vai começar a praticar uma atividade física? Qual a dica que você dá? Então, Elton, a gente pode começar a partir do momento que o corpo necessita de algumas adaptações. Então, já que a gente está falando sedentarismo, nunca é tarde para começar uma atividade física. Qualquer pessoa pode praticar uma atividade física, qualquer idade? Sim, tendo acompanhamento de um profissional, sabendo a patologia do problema da pessoa, a atividade tem que ser cabida a isso aí. Legal, associada à alimentação, né, Paula, qual a importância de uma boa alimentação, alimentação saudável, né, associada à atividade física? Então, justamente o que a Renata está falando, é importante a gente saber o tipo de patologia da pessoa para a gente poder adequar. Então, a alimentação, ela vem também, não como cura, mas ela vem para poder a gente auxiliar tanto na atividade física. Saber o que a pessoa pode comer antes do treino, durante, quem sabe, ou depois do treino, isso é muito importante para priorizar. Ganho de massa magra, perda de massa gorda e aí vai depender do objetivo da pessoa. E a idade, isso contribui? Tem, há uma diferença para cada faixa etária de idade ou é um treino e uma dieta para qualquer pessoa, de qualquer jeito? Então, falando da alimentação, sim, a idade vai influenciar, sim, porque com o passar do tempo, nosso metabolismo, ele vai desacelerando. A cada dia a gente está mais velho, né? Então, lógico que com o passar do tempo, isso aí vai diminuindo. Tanto, ah, hoje eu perco muito peso quando eu tenho 10, 12 anos e tal, então quando você tiver 30, 40 anos, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, depende muito. E a alimentação vai ser de acordo com a intensidade do treino ou então da atividade, se é uma criança, se ela brinca, se ela não brinca, o que ela faz, se ela joga muito videogame, aquela coisa toda. E um adulto, ah, treino ou não treino, então a gente vai adaptar de acordo com o cotidiano. E o bacana disso tudo, né, Débora, você é muito experiente disso porque você fez parte de um grupo, dançou, malhou muito. Quando a gente fala em academia ou vamos falar de malhação, automaticamente a gente já pensa no lado estético, né, do corpo e esquece muito da saúde. Paula, qual a orientação que você dá para o nosso telespectador com relação à prática de atividade física? Porque, na verdade, as pessoas não têm muito essa preocupação para o lado da saúde. Pensa primeiramente para o lado estético, né? Então, justamente, é interessante, sim, atividade física vir associada à alimentação porque chega um ponto que a gente consegue atingir um objetivo sem treino, sem estímulo de atividade. Mas aí, a pessoa está querendo atingir uma nova meta, um novo objetivo. Então, claro, a atividade física vai vir para acelerar o metabolismo, para ajudar a associar também na queima de gordura, até mesmo para melhorar o bem-estar dela, ficar mais feliz, trabalhar melhor, estudar melhor, dependendo de que tipo de pessoa que a gente está falando. E o mais importante disso tudo é não ser um atleta de verão, né? É que essa atividade física e que essa reeducação alimentar venha fazer parte do dia-a-dia deste indivíduo. Que bom você falar isso, Helga Cajara. É, porque nós temos algo muito importante para lhe dizer, exatamente. Porque esse programa está sendo feito, além de levarmos a informação que o nosso telespectador necessita, eu quero lhe dizer que hoje começa uma nova etapa da sua vida. Porque eu não aguento mais, gente. Fala com ele e ele não dá lugar. Pense em uma draga, come tudo. Tudo. É porque depois a gente vai mostrar a foto que eu tirei com o Mazinho aqui, o nosso produtor. E ele vai mostrar, porque para cinco minutos ele tem que comer um biscoito, ele tem que comer uma torrada. Mas não é um biscoito, é assim, sabe? Aquela coisa, aquele monte. Não é um monte do Everest, não vai estar chegando lá. Por isso hoje está lançado o desafio. Seis meses? Pode sim ser seis meses. Essa equipe vai tomar conta dele e eu vou estar o tempo todo monitorando ele. A gente vai fazer as tomadas, a gente vai mostrar o café da manhã, a gente vai mostrar o almoço. Ele em atividade física, ele vai perder essa barriguita dele, vai entrar com o corpo físico. No verão vocês vão ver um novo Elton Carvalho, eu espero. Nós também. Jesus me ajude, o senhor é que vai estar tomando conta da gente. Mas ele vai estar com certeza, eu quero lhe dizer que você hoje está começando. Graças a Deus eu estou saindo dessa responsabilidade, entregando aos profissionais que é de direito. Eu aceito o desafio. Você aceita? Aceito. Ou você estava pensando que você tinha alguma possibilidade de não aceitar? Não, meu amor, você tinha que aceitar. Confesso que vai ser de fato um desafio para mim, porque hoje eu não tenho uma alimentação tão saudável, tá Paula? Renata, já tem muito tempo que eu não pratico uma atividade física. Hoje me encontro um pouco sedentário. Então, eu aceito esse desafio. Mas além disso, é igual a Débora falou, o importante disso tudo, o importante deste programa é passarmos uma informação de conscientização para o nosso telespectador de que precisamos mudar os nossos hábitos. Com certeza. Precisamos ter uma alimentação saudável, precisamos praticar um exercício físico, mesmo que seja uma pequena caminhada. Começar com uma pequena caminhada. Como nós podemos começar? Estamos em casa. Elton Carvalho está sem fazer nada. Olha a carinha dele, olha para ele. Manda um beijo para ele. E como ele vai começar com mais ou menos o que é que vocês têm na cabeça. Claro que ele vai passar por uma avaliação com você, Paula, e também com Renata. Mas pelo corpíteo dele, pelo que vocês souberam, como nós podemos começar esse trabalho com o Elton? Porque a partir de Elton, muitas pessoas que estão em casa vão começar também essa atividade física. Então, a gente vai passar por uma fase de avaliação da estrutura do corpo dele, de avaliação adipômetro também, para poder medir os porcentuais de gordura dele. E em cima desses resultados que a gente tiver, eu estou programando um treino para ele. Como ele vai ter só o tempo dele dentro de academia, eu estou tentando associar isso dentro da academia a um treino mais voltado para a estrutura que ele está querendo. E também avaliar a condição dele, porque ele é uma pessoa sedentária e sem atividade física. Então, a gente vai começar com um treino de iniciação para esse corpo dele dar uma adaptada. Paula, você é especialista em nutrição esportiva. É ideal, por exemplo, eu sinalizar os alimentos que eu não gosto de comer na hora da avaliação, porque você vai montar um cardápio em cima daquilo que o paciente gosta de comer. É assim mesmo? Então, na verdade, a alimentação em si, eu preciso saber como é a sua vida, o que você faz, o que você gosta, o que você não gosta. Claro que o que você não gosta, isso pode ser algum probleminha no passado, de algum trauma quando criança e tal. Então, assim, eu vou introduzir alguns alimentos que eu acredito que vão ser importantes para você, né, tanto em vitaminas e minerais. E também, eu claro que eu também não vou empurrar determinados alimentos, senão você vai falar assim, justamente, não quero mais. Então, você também é protagonista disso, então você pode decidir ou não se quer continuar. Então, é importante, sim, eu faço um recortatório 24 horas para saber o que você faz durante o dia e a frequência alimentar. Bom, como isso tantas vezes na semana, então a gente vai adequar de acordo com isso. Olha, Débora, para mim, como eu já disse, vai ser um desafio. Eu quero agradecer a presença das nossas entrevistadas, a personal trainer Renata Zucoloto, a nutricionista especialista em nutrição esportiva, Paula Caroline, muito obrigado pela presença de vocês. E eu espero que daqui a seis meses eu seja um pouco melhor que no vídeo, ao seu lado. Com certeza. E você já está ótimo, você é lindo. Obrigado. Mas o que nós queremos é fazer com que você levante da cadeira e vá buscar algo melhor para você. E você que está assistindo também a gente em casa, levante, deixa a preguiça de lado. Você que não gosta de beber água, comece a beber água. Olhe para você como alguém que você é, que você é alguém importante. E Deus quer o melhor para a sua vida. Então, exercício físico, uma boa alimentação e deixa o resto nas mãos do Senhor, que Ele vai abençoar a sua vida. Em nome de Deus. E nós aguardamos a sua participação aqui no nosso e-mail, programanalente.com. Nós vamos para um rápido intervalo e logo após, nós vamos conversar com a jornalista Simone Garcia, ex-apresentadora de TV, que alguns anos atrás sofreu um trágico acidente e hoje é tetraplégica, mas leva uma vida normal como qualquer outra pessoa. Guerreira. É uma entrevista muito emocionante. É, com certeza. Não saia daí que depois do intervalo nós voltamos com Simone Garcia. Você está assistindo o programa Na Lente. Oferecimento Restaurante Gosto Português. A Música A Música A Música Tchau, tchau.